Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, no último vídeo ali era tanta coisa construindo que eu não percebi, tá? Só aí nos comentários vocês me falando que eu fiz besteira aqui, tá? Eu botei a fazer os jardins, que eu até já vou colocar aqui agora a destruir, tá? Tomara que a gente pegue o material de volta, acho que a gente pega o material de volta, né? Pega, não sei se é a mesma quantidade, mas eu vou colocar aqui destruir que eu fiz besteira. Achei que eu tava colocando a hidroponia e acabei colocando jardim, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que que falta ou é o que eu não vi? Ah, energia, né? Tá ficando pronta ali ainda, né? Beleza, então eu vou ter que esperar isso aqui ficar pronto pra gente ter energia, pra eu poder, né? Pegar aqui, tá? E fazer hidroponia, né? Que é a hidroponia que eu quero, não o jardim, né? O jardim aí eu tava fazendo besteira aqui, ó, construir o jardim, né? Isso aqui é lote grande, aqui já dá uma comida por dia, né? A hidroponia dá 3D comida por dia. Ah, beleza. Enquanto não fica pronto ali, vamos fazer aqui as coisas, né? Onde é que eu troco material, essas coisas? Eu tô bem, bem perdido aqui ainda, né? Eu tenho que me, me achar na base. Beleza, beleza. É onde eu aceitei, né? A base. Moral do enclave aí, tá estável. Outra coisa, né, pessoal? Eu tava aqui, deixa eu até entrar aqui pra gente dar uma olhadinha ali, que ainda tá em construção, né? Mas já abaixou ali, ó. Porque eu tava vendo ali, né? O negócio do painel solar ali mais 6. É porque tá em construção, né? Aquilo ali vai diminuir aí, pelo que me falaram, tá? Mas beleza. Vamos vir aqui que eu quero guardar as coisas que tá com ela aqui pra gente trocar de sobrevivente. E eu quero ver a gente ir lá buscar o carro. Vou equipar essa espada aqui nela. Beleza. E pegar uma arma aqui com ela. Eu quero ver se eu pego um carro ali pra gente ir lá buscar a norma, né? A norma que eu deixei lá pra trás. Eu quero ver a gente ir buscar ela logo pra cá. Beleza, deixa eu só botar isso aqui. E eu acho que eu vou pegar uma das... A gente aqui da garra vermelha pra gente tá fazendo isso. Show de bola. Vai tá com um saco aqui ainda. Tem que guardar o que quer que tem nas costas. É combustível. Deixa eu só descer aqui. Acho que dá pra gente guardar combustível, né? Acho que é combustível que eu tô nas costas. Tomara que é. É, beleza. Vamos só entrar aqui rapidinho. E eu pegar. Ela tá com a ponto 50. Sei que essa espada aqui é boa, mas dessa gente da garra vermelha aqui. Eu vou pegar e vou deixar ela com essa aqui agora sempre já, tá? Eu vou pegar a besta. Por enquanto a gente não tá usando munição, tá? Vamos tá usando a besta por enquanto. E economizar um pouquinho aí de munição que a gente andou gastando bastante aí no... Nos últimos vídeos, né? Beleza, 60. Eu preciso de um galão de combustível. Passei, né? O galão de combustível é aqui. Não sei se a norma tá com combustível lá, se eu não me engano, né? Tomara que esteja. Se não, eu vou ir até lá. É melhor pegar dois por garantia. Vamos pegar dois. Beleza, porque eu vou ter que abastecer o carro que eu encontrar por aqui. Lá, né? Aqui mesmo tem um, ó. Hummers. Beleza. Não tá muito longe. Dá pra gente ir andando ali mesmo, né? E é isso aí. Vamos deixar aqui, né? E quando a gente voltar aquilo ali vai estar pronto. E a gente já pega aí e constrói a droponia. E eu já vou ver ali o kit, né? Pra gente botar aqui no furgão também. E a gente tem que conseguir mais carros depois. Nossa, setenta e poucos metros. Tá do ladinho ali pra gente tá chegando, pegar aquilo ali. E a gente ir lá buscar a norma que tá cheia de material, né? Tem um berrador por aqui. Tem a selvagem ali também. Beleza. Aqui tem a mira no ar, né? Cadê o berrador? Deixa eu matar esse berrador aqui logo. Não. Não vai berrar, não. Beleza. Vamos lá, né? Aqui tem uma torre de observação. Que eu podia subir em cima aqui pra dar uma observada na área. E vamos fazer isso aqui rapidinho. Ó, ali por dentro mesmo, né? Aqui, ó. Vamos observar aqui a área aqui e ver. O que que tem aqui na volta, né? Aí a gente pega e vai lá buscar a norma. Aqui eu trouxe dois galãozinhos. Que a gente vai ter que gastar um ali agora pra encher ali aquele carro. Ó, aqui tem um container aqui em cima, ó. Temporário, está protegendo os materiais da interação por enquanto. Ah, vai o material lá, né? Ou eu tinha que gastar aquele material ainda. Aqui, tem uma horda de... ... ... ... ... ... Beleza. Não tem mais coisa ainda. Beleza. Bloqueio militar ali, ó. Não está acontecendo. Show de bola É ali quando eu ligar o carro Os zumbis vão vir pra cima, né? Beleza, e a caminhonete aí já tá meia detonada, né? Se bater em zumbi aí vai dar ruim Deixa eu só vir aqui rapidinho Pra gente demarcar lá em cima, longe que só Mas a norma louca lá, né? A gente tem que buscar ela Podemos deixar ali, não Beleza, olha aí Ó a quantidade de zumbi O pior problema é que eu saí pro lado errado ainda Mas consegui fazer essa besteira, hein? Deixa eu só vir aqui na frente Pra gente fazer o retorno Que é pra lá que eu tenho que ir Eu consegui fazer a besteira de vir pro lado errado Olha a quantidade de zumbi que tem aqui agora Não, não, atropela Atropela que se eu bater eu vou explodir o carro aqui agora Tem que chegar com esse carro inteiro lá, né? Vai bem longe, esse mapa aqui ele é grande Vai dar trabalho esse mapa aí pra gente tá deslocando de um lado pro outro, né? Vai ter hora aí que eu vou ter que fazer dois vídeos na sequência, eu acho Sem eu ter que voltar na base Pra quando eu estiver longe lá Encerro o vídeo e depois volto lá no... Onde eu parei, né? E continuar fazendo o vídeo lá Mas eu tenho que fazer isso sem... Sem sair do jogo O certo era sair do jogo e voltar lá onde tá o personagem, né? Mas eu fiz isso aí no outro mapa Não sei quem tá acompanhando aí que se lembra Que aí eu voltei, né? Quando eu voltei a gravar A gente tava lá na base E o carro tinha ficado lá Lá longe onde eu tinha parado de gravar Não parece que demora pra gente chegar Mas a norma lá Ela é mais rápida pra gente tá voltando Qualquer coisa a gente vai passando por umas torres de observação também E já dando uma observada Não vou ilutear porque ela tá cheia, né? Ela tá cheia de material Então não adianta a gente ir Tentar pegar aí recurso agora já, né? Vamos lá que a gente tá aqui no segundo vídeo aí Começando aí se ajeitar primeiro no mapa Tá? Na base ali Pra depois a gente começar, tá? Aí fazer nossos objetivos Que é limpar o mapa, né? Além que a gente já tá cheio de recursos Eu nem tenho onde botar mais os recursos direito Mas a gente tem que continuar Indo atrás de recursos, né? E munição É o que a gente mais precisa E aos poucos a gente vai Conseguindo Beleza, já vamos chegar aqui na Norma louca aqui agora Beleza Olha ali, ó A gente vai acabar vindo pra cá ainda, né? Ali também tem um container Ah, vou tentar pegar esse container aqui logo Pelo menos esse aqui E o do carro ali, acho que talvez também Peças Deixa eu ver o do carro ali rapidinho Só matar esse aqui Esse aqui também Já é, né? Beleza Deixa eu só vim aqui agora pegar Dois inchados Motocon Evolve Braços de zumbi Mais quatro Só ali pra gente Completar, né? Castigar Item de luxo, né? Bom que a gente gastou bastante agora Nossos pontos É bom aí pra gente estar pegando Isso aqui vai ter material Acho, provavelmente Beleza Isso aqui a gente vai estar pegando Um posto avançado Pra esse lado de cá Provavelmente, né, pessoal? Deixa eu só passar aqui Aqui tem uma torre de observação Uma coisa a gente vai passar ali nela Se não tiver muito zumbi na volta, né? Pra estar incomodando O berrador aonde? Nem vi Ah, do lado ali Vamos, vamos Acelera logo Vamos que os zumbis grudem aqui no carro E começam a destruir o carro, né? Vamos lá A norma louca é bem mais rápida, né? Nem tem comparação Passar por aqui rapidinho Show de bola E beleza, né? A gente tem que conseguir Eu vou pegar um posto avançado De água, pessoal Pra gente desmanchar Aquele alambique, né? E a gente tá construindo Outra coisa no lugar aí Não seja o alambique Só matar esse Zumbi aqui logo Antes que ele venha Incomodar Ali tem combustível ali Provavelmente Mas agora eu não vou estar pegando nada, né? Só vou dar uma observada aqui na Torre de observação Próximo vídeo aí A gente já começa aí Tentar pegar posto avançado Clave aliado Ou nesse vídeo ainda Se der alguma coisa aí Se der tempo, né? A gente já vai ver aí Posto avançado, talvez Mas aí Prioridade Munição, né? Desce Desce Tentar gastar aquele material Que a gente tem ali na base Que tá lá no depósito Tá cheio Nem que seja transformando em Peças Uma das coisas que falaram pra mim É pra eu tá construindo o arsenal, tá? Desce daí Eu vou desmanchar a oficina lá Depois que eu fizer alguns kits Tá? Até voltar na base ali Vamos ver se a gente tá fazendo os kits E aí eu vou tá desmanchando, tá? A oficina Pra gente construir Eu vou botar o líder militar Não sei se a gente tem Algum sobrevivente ali Que seja militar Pra gente tá botando Mas aí eu coloco o líder militar Pra gente pegar Tá? E Poder construir o arsenal Tá? Depois a gente tira ali o líder Não preciso deixar, né? Depois que eu construir Eu acho que não tem problema Eu tá atirando ali O líder, né? Vou colocar só pra gente poder Tá construindo E... Show de bola, né? A gente tá com menos Um cama ali Pegar um posto avançado De cama ali Pra gente ficar tranquilo E depois tem que dar uma olhada No meu sobrevivente Direito ali Se eu acertar certinho aqui Vai não, né? Olha a besteira que eu fiz Vai, vai, vai Tira Tentei saltar ali E fiz besteira, né? Vai, 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 vai Tentei saltar e fiz besteira Mas beleza Ali tem uma torre de observação também Agora que eu vi isso Muitos zumbis vindo pra cima Um pouco, né? Ó, efeito Agora mudaram Pra construir o... Painel solar lá Foi, né? Já Show de bola Deixa eu só passar aqui Já que a gente tá aqui Do lado dessa torre de observação Pra gente Já observar aqui, né? Aproveitar já Pra gente já Vendo aí O que tem pelo mapa Sobe rapidinho Mesmo que gaste de estamina Deixa eu acelerar Show de bola Sobe Beleza Tem alguns lugares aqui Pra gente inspecionar Mas cadê? Tem alguns Mas eu quero não ver Onde é que tá eles Aqui Berrador Olha, cadê os lugares pra... Vai inspecionar ali Tá dizendo que tem aqui Tem um Tem outro Deu, né? Já era Agora é só descer E a gente Seguir lá, né? Deixa eu só dar uma olhada no mapa Ver se a gente vai passar por algum Objetivos externos Problemas chegando Ver se a gente vai passar por mais alguma torre de observação Antes de a gente tá chegando lá Mas acho que não, né? Tem muitos zumbis na volta ali Acho que a gente vai acabar atraindo aquele zumbi Pra base ali Quando a gente passar Eu tenho que conseguir mais carros Tá? Pra gente tá armazenando os recursos, tá? Tem que conseguir mais carro ali Pra gente deixar na base Aquele furgão lá mesmo Eu quero esvaziar ele Porque eu vou fazer um kit Pra gente blindar ele E começar a usar ele, né? Parar de usar ali só aquele O chinelão viajante E vamos começar a usar Carro aí diferente, né? Aquilo lá vai ficar com bastante espaço Na mala dele ali, né? E aí, show de bola Vim aqui Fora Você ainda precisa de sua ajuda Tem gente querendo ajuda agora Mas não vou estar ajudando agora ainda não Nos próximos vídeos aí Que a gente vai começar aí Tentar ajudar Beleza, passar aqui Estamos chegando já, né? O problema é que aqui, ó Morreu ali atropelado agora já Selvagem Passar por aqui Tinha uma horda de De soldados Não era intenção atropelar, né? Mas se enfiaram na frente Nem tem mais garagem aqui Beleza Só parar aqui esse Show de bola, né? Na norma aqui O que que tem nela aqui? A gente tem espaço ainda Sobrevivente Saiu ali agora Pulou ali, né? Só guardar isso aqui Isso aqui Isso aqui Beleza Estão vindo pra cima Não, né? Vamos entrar ali na base rapidinho Pra eu ver o que que eu vou estar fazendo aqui agora Eu posso estar construindo a hidroponia Colocar, construir Porque a gente já vai Gastar ali do material, né? Aqui agora sim, ó Hidroponia Tinha feito besteira Vamos fazer aqui a outra também Vamos colocar, fazer aqui Show de bola Aqui 105 Conhecimento de mecânica Crie lote de kit e ferramenta Três kits, né? De reparo Aqui também faz três kits Aqui faz um, né? Sai mais barato fazer esses três aqui, ó Beleza Mas não é isso aí que eu quero agora Eu quero vir aqui, ó Veículos leves Médio Pesado, né? 150 150 ali Há bastante coisa Vai gastar ali, né? 150 Recompensa concluída O pessoal aí completou a recompensa aí pra mim, né? Show de bola Deixa eu só vir aqui Melhoria para veículo Federar a sirene com esse E a primeiro moramento Tranquilo Tranquilo Olha aí agora, ó Aí sim, né? E aí os espaços que tem, né? Combustível tem aqui Eu só tenho que Esvaziar ela, né? Esse é o problema Tá Tá cheia Tá cheia Mas essa aqui Tem espaço ali pra gente estar guardando coisa? Tem A gente tem um saco de munição ali também Caraca É recurso demais Que tem aqui nessa Base Esse aqui a gente já encheu Não, ainda tem mais um A norma tem espaço É, eu tenho que conseguir mais carro por causa disso, né? Porque eu já tô com meus carros tudo Tudo cheio, né? Olha aí, ó Beleza E agora ali A gente vai ter uma hidroponia É Fazendo comida Tá A outra É Remédio, tá? Então a gente vai tá Tranquilo aí Vai se manter Talvez daqui a pouco vai começar até a Sobrar, né? Ver se aqui tem espaço ainda Nem sei se tem espaço Tem Beleza Deixa aí mesmo Eu carrego pra ali rapidinho, né? Isso aqui é coisa que eu tenho que fazer, né? Pessoal Não tem jeito E como eu tô fazendo tudo em vídeo com vocês Então vocês vão ter que Ver eu fazer isso aqui rapidinho Beleza Tinha que ver de fazer uns kits de reparo ali Mais barato ali na oficina agora Já pra deixar guardado, ó Proeza aí já foi pro máximo Combustível aqui Tá cheio, né? Agora acho que posso passar esse galãozinho aqui Que tá na minha mão Pra lá Tem alguma missão aí Que é combustível pelo jeito, né? Procurando a massa Enchendo o tanque Pai, eles tão lá do outro lado Longe que só Problemas chegando Laura Laura, pessoas conhecidas Que pediu ajuda Eu tinha que ajudar esse pessoal ali, eu acho, né? A gente tá com combustível aí Deixa eu só entrar aqui rapidinho na base E dar uma olhada aqui Nosso material Tá alegre Estamos com 62 material Tá tranquilo por enquanto A hidroponia ainda está Né? Fazendo Modificador de instalação É com trabalho Não, por enquanto aqui nada, né? Beleza Fornecimento de água Não Aqui a gente podia tá fazendo Comida Combustível Não, né? Também não preciso disso Aqui Aqui eu posso dar Vai dar em comida e remédio Mais 20 É bom isso aqui, hein? Como a gente vai ter ali agora, né? Produção de comida e remédio Beleza Vamos colocar isso aí Outra coisa que eu tenho que tá fazendo aqui Pra gente ter mais peças Fiquei com 272 só, né? Acabamos com nossas peças ali agora Além que aqui agora nem vai dar muita coisa, né? 24 24 Você tem que cuidar pra não reciclar As coisas que eu quero tá utilizando, né? Beleza 24 Só essas pesadas aqui embaixo Mais um pouco mais, né? As coisas que eu não utilizo, tá, pessoal? Então Não dá nada eu tá Fazendo isso aqui, ó 40 Show de bola Aí sim Vamos pra 600 e pouco já Hoje Vamos pegar mais uma Essas que tem repetida, né? Vou tentar deixar uma De cada, pelo menos Aqui, ó Aqui tem mais repetida dessa E tem mais uma repetida dessa Ó, já vamos pra 800 e pouco, né? Beleza Vou botar ali a fazer um kit desse aqui De De reparo aqui do carro A gente vai fazer A gente vai fazer Três, né? Show de bola Já deixa aí prontinho Ele ainda tá fazendo Deixa fazer Aqui a gente já aprimorou Só não consigo aprimorar mais Porque a gente não tem Medicina pra isso A oficina aí já tá Morada, né? Aqui também Não tem muito que a gente tá fazendo aqui agora Vamos lá ver a gente fazer Essa missão, então Deixa eu marcar lá Eles querem combustível, né? Vamos lá pelo menos Pra gente começar a ajudar aí Um Um enclave E vamos aqui com o Furgão já, né? Vai dirigir, eu quero Não, não é pegar carona Pulou pro da frente já Beleza A gente tem que sair aqui por baixo E só seguir, né? Beleza Olha aí agora Furgãozão blindado Com bastante vaga aí na Garagem A gente tem que ir lá Falar com a Ana Maria Sobre dar um pouco De combustível, né? Tem uma infestação ali Pra gente tá destruindo já Depois eu tenho que ver Onde é que é o agente De recompensa Tá achando ele Não sei se aparece no mapa já, né? Depois a gente dá uma Uma olhada nisso Eu já tenho uma recompensa ali Pra tá pegando Outro ali do inchado ali É só a gente sair com o revólver E achar dois inchado E a gente Completa também, né? Depois voltar na base ali Vou ver se tem Algum carro mais ali Por perto Tinha um, né? Acabei de levar lá Pra ir buscar a nossa A norma, né? Pegar, dar uma olhada ali Ver se a gente Tem mais algum na volta Pra gente puxar ali Pra perto Pra gente pegar e ter onde Armazenar aí Recurso Opa Selvagem Ele vai vir atrás? Acho que sim, né? Acho que é lá na frente ainda Pensei que era aqui nessa Aquela casinha ali Mas não Beleza Mas agora chegamos aqui Zumbi que vier pra cima Agora a gente Mata Tá vindo alguém pra cima Não, né? Beleza Vamos entrar aqui então E falar aí com a Ana Maria Você tem combustível sobrando Sei que não somos Exatamente amigos Mas estamos sem nada Acho que podemos ajudar Dar um saco aí De combustível Temos mais 100 de fluência Negociar aqui com o enclave Vamos ver o que eles tem Pra negociar Isso aqui mais aí Pela munição, né? 762 Põe peças também, né? Beleza Beleza Aqui eles tem alguns Container aqui Pra gente tá vasculhando Já vamos dar uma Olhada Mais peça Mais container aqui Já vou dar uma olhada aqui, né? Beleza Molotov Semente Beleza Mais um frigobar desse Ah, esse frigobar a gente já tem lá, né? Posso pegar aqui Negociar E já vou vender esse Frigobar aí pra eles Show de bola Tem mais container ainda Tem vários ainda aqui Enclave amigável, né? Estão amigável Agora eu tenho que fazer ele se tornar Aliado aí Pra gente ganhar aí Bônus aí De alguma coisa, né? Bom Mais peça ali pra gente tá Destruindo Tem só aquele container ali na frente mesmo Aí show que a gente vai fazer Se a gente vai voltar lá na base agora já Vamos ver o que que tem aqui na volta, né? Só dar uma olhada aqui Não Material, né? Aqui tem um local pra gente tá observando Aqui é um posto avançado São acaso sobrevivente Sobrevivente em apuros, né? Mas não Por enquanto não Caraca, tem bem pouco Coisa aqui De repente tá vasculhando no mapa, hein? Aqueles lados ali Aqui não Aqui não Beleza Aqui o que que é? Ah, problemas chegando É pra esse lado de cá Que a gente tem bastante coisa ali Pra tá pegando Mas pra esses lados aqui Não tem muita coisa não Mas aqui, né, pessoal? Aqui eu vi ali, ó Um posto avançado aqui de munição Pra gente já tá pegando, tá? A gente já tem um posto avançado Pra esse lado de cá Aqui tem uma torre de observação Pra gente tá observando ali naquela área Não sei se a gente não vai até ali Observar Depois a gente passa aqui E observa essa Já vamos pegar esse posto avançado De munição também, né? Vamos lá Deixa eu só Entrar aqui rapidinho Largar aqui essas coisas Pra gente não ficar Com o inventário aí pesado, né? Beleza E vamos ali, né? Vamos lá observar aquilo lá Na torre Já vamos pegar aquele posto avançado De munição ali depois também Pra quando passar o dia Aí já começar a dar munição por dia, né? Tá perdendo o controle do carro aqui Totalmente Onde é que é isso aí? Por aqui eu consigo chegar ou não? Acho que não Do outro lado dessa montanha aqui Achei que fosse um lugar plano aqui Pra tá passando, né? Mas Não foi Beleza Aqui a gente consegue tá subindo Sim Beleza Aí, ali, ó Gol de bola Chegamos aqui, né? Ixi, colossal Aí não, né? Ah, não bate no carro, não Vem atrás de mim Mas não no carro Eu tenho que pegar o carro ali agora E ir embora Porque eu tô sem arma pra Tá matando esses Zé aí Deixa eu tentar atrair ele mais longe possível Vem, granão, vem É, não vai dar pra observar aqui agora não Vamos Só pegar o carro aqui E vazar, né? Sai, sai Vem o carro logo, ó Demora Beleza Vamos lá naquela outra, né? Eu não vi que tinha colossal ali Passamos do lado do colossal com o carro, provavelmente E eu nem cheguei a ver, né? Deixa eu só parar no lugar que ter pra eu Tá olhando o mapa Beleza Aqui, ó Acho, né? Só pra eu ver aqui, ó Pra gente pegar esse posto avançado ali Sem arma certa e não dá pra tá matando, né? O sobrevivente em apuros apareceu ali agora Mas eu não vou tá indo ajudar o sobrevivente ali agora Vai, 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 vai Eita Foi ali, né? Se não é a mira no ar aqui pra nos salvar Eu não tinha feito tão fácil aquilo ali Deixa eu ver o posto avançado aqui primeiro Qualquer coisa eu vou ver ali aquela Aquela sobrevivente ali em apuros Vamos ver o que que ela quer Qualquer coisa a gente ajuda Se não, não, né? For algo simples pra eu tá fazendo Eu ajudo Se não Não vou tá ajudando, não Aqui, acho que não tem o que olhar Posso pegar ali como posto avançado Direto já Posso, né? Tornar Posto avançado Confirmar Beleza Ali fora tem algumas coisas ali, ó Que não aparece no mapa Ou aparece Na verdade isso aqui não aparece Nem tá mostrando quantos containers estão Então já vamos aproveitar aqui Já vamos Vamos pegar aqui logo, né? Beleza Mais sementes Olha a quantidade de container aqui, né? Beleza Munição Isso é uma coisa que a gente precisa, né? É bastante Itens de fabricação Beleza Só mais esse aqui É bom que a gente pegou o posto avançado Aí eu posso tá guardando essas coisas já, né? Agora que eu Me lembrei disso Tava pensando aqui agora que ia ficar com o inventário cheio Mas não, né? Mais um projeto finalizado ali, falaram Deixa eu só dar uma olhada aqui De eu guardar essas coisas Tá? Acho que provavelmente é isso aqui Que ela vai tá querendo a Marisol ali, ó A gente tem aí, né? Com nós Só guardar isso aqui Isso aqui Isso aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Na nossa base, ó Já terminou, tá? Então deixa eu vir aqui Aqui nem dá pra aprimorar mais Aumentar a produção É só dá pra aumentar a produção, né? Beleza Aqui também é a mesma coisa, né? Só que eu quero aqui, ó Replantar ervas medicinais Beleza Aqui a gente vai Colocar ervas medicinais Esse aqui A gente tem aqui Modificador dele Que vai dar mais 50% Produção aí de comida, né? Eu acho que eu não tenho ali Que seja ali pra remédio Tá? Mas isso aí depois a gente vai ter Pra gente tá Fazendo, né? Beleza Eu tenho que pegar um posto avançado De cama Agora que eu me lembrei disso Sobrevivente a impuros Tem um núcleo pestilento ali Acho que eu vou deixar o carro aqui Eu não preciso ir com o carro até ali, né? 80 metros só A gente vai passar aí do lado do núcleo Opa Pra se abaixar, fio Se abaixa Tentando colocar Se abaixar E ela dando uns rolamentos Bicho Uma horda de Selvagem ali Vai, vai, vai Levanta, levanta Ó besteira Ó besteira Eu não tenho onde subir Não tenho carro nenhum pra eu subir Ó besteira Medicamento Rola Rolamento Rolamento Sobe, 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 sobe Beleza agora Tá louco, hein Passando apuros aqui agora, hein Recarrega Beleza, só mais um, hein Ó lá ele Beleza já era em, deu medinho agora em, três selvagem em cima, tomar mais um medicamento aqui, quer fazer as coisas andando pelo mapa de noite na zona do pesadelo, tem mais que dá problema mesmo né, ainda bem que a gente conseguiu aí tá salvando, deixa eu ir ali agora rapidinho e vamos aí falar com a Marisol né, que a gente tem que falar, beleza cadê a Marisol, tá ali ó, falar com a Marisol, também por favor você não tem nada para me ajudar, aqui está, isso deve ajudar, salvou minha vida, beleza, te vejo por aí, beleza olha ali que ela largou para nós, não é tomar posto avançado, quero pegar o rifle ali que ela largou para a gente né, beleza e aqui tem dois containers para a gente estar dando uma olhada, já vou dar uma olhada nesses dois containers e vamos voltar lá na base né, beleza esse aqui e esse aqui né, show de bola aí ó, item de luxo, isso aí não vou estar pegando nada aqui agora né pessoal, se a gente tem esse núcleo aí para estar destruindo, quem sabe aí não é o primeiro que a gente vai destruir né, ó o riflezinho que a gente pegou ali ó, show de bola, vamos só pegar ali agora o nosso furgão, vamos embora, tá começando amanhecer, voltar na base né, aqui a gente não tá, não tá longe da base, deixa eu só ver aqui onde é que eu tô aqui certinho, beleza, tem que pegar aqui agora, conhecer o mapa né pessoal, recém segundo vídeo aqui, nesse mapa tá, a gente não andou quase nada ainda, esse mapa aqui parece ser bem mais extenso, isso aí vai ser bem mais complicado, tá aí decorando o mapa aí para a gente estar andando nele né, claro que o furgão aqui não, ele não é tão rápido né, como o chinelão viajante, tá, vai dar um pouquinho mais de trabalho ainda tá fazendo as coisas com esse aqui né, um pouco mais lento, vixi, apareceu a horda do nada ali, renderizou em cima, mas tranquilo, vamos ali agora, ah esqueci que eu ia lá naquela torre de observação ali perto do posto avançado que eu peguei né, agora já era né, agora já tô quase na base aqui, agora tem que deixar ali pra trás, atropelar esse descanse em paz otário, ela falou né, beleza, eu chego aqui, o pessoal pula pra fora, eu vou te atropelar, sai da frente ó, beleza, deixa eu só dar uma olhada aqui, a gente tá com bastante coisa aqui na mala, isso aqui, isso aqui né, isso aqui, isso aqui, beleza, a gente trouxe mais uma arma, e show de bola né, indo na nossa direção, pra ataque zumbi em casa, beleza, vamos, vamos, vamos defender né, só esperar aí começar o ataque agora, aproveitar que eu voltei aqui na base, deixa eu só dar uma olhada aqui né, como é que tá a nossa situação aqui agora, a comida a gente tá menos ali né, ainda, tem que pegar um posto avançado de comida, remédio a gente tá com mais 4 por dia, aí sim, munição a gente tá com mais 2 por dia, tá, material menos 1 por dia, então pegar aí um material né, deixa eu só ver aqui, beleza, entrar aqui rapidinho, é, enquanto o pessoal tá defendendo ali, a gente vai tranquilo né, aqui a gente gasta a peça, flecha, aproveitar e fazer mais um pouquinho de flecha aqui, beleza, deixa eu ajudar a defender agora né, tá fazendo zumbi a... é, dois minutinhos de ataque, 30 segundos já foi, como é que essas torres ali na volta, o pessoal em cima ali não tá atirando muito aqui embaixo né, começamos aí o nosso 26º dia né, beleza, por enquanto aí o pessoal tá ali, falam que tem como pular aqui pela cerca, me falaram aqui ó, eu né, zumbi não entra por ali, eu acho que não, eu até que é, mas... morre, o berrador que tava entrando ali mataram já, já né, só mais 42 segundos de ataque, só finalizar o soldado né, soldado de capacete tem que finalizar né, opa, sai sai que eu não tô enxergando nada, finalizar o soldado, mata isso aqui, olha aí a torre ali tem, a torre, tem mais a torre aí do local e não ajuda na defesa muito não, eu mais que tô matando todo mundo aqui, quase acabando né, só mais 7 segundos de ataque, 4, 3, 2, 1, beleza né, agora é só eliminar os zumbis restantes, beleza, onde é que tem mais zumbi, tem zumbi chegando aqui, além que já acabou o ataque né, deixa eu só matar esse aqui e já era né pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho, nossa base, aqui aí tá com o negócio de comida né, eu posso até acelerar aqui mais ainda se quiser, show de bola, tá, convertei em comida, mais remédio por dia né, se eu acelerar aqui, e aqui eu não tenho ainda tá, produção de remédio, remédio, ah não, eu tenho aqui ó, está lá, eita, quase que não sai hein, pesticida né, aumenta a produção de remédio por dia, se eu colocar isso aqui em 50%, beleza, vamos colocar isso aí né, mas é isso aí né pessoal, o vídeo já ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like né, compartilha o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando, se inscrevam no canal se não é inscrito ainda, e até o próximo vídeo, fui!